Hoje eu vou mandar beijos e falar os nomes de algumas pessoas e agradecer Vamos começar Sujeliano Brandão, um beijo Canal Novelinha Delon, um beijo O Mundo da Lelê, um beijo Canal Top da Lari, um beijo Agora eu vou falar os nomes de algumas pessoas, tá? Alessandra, um beijo Juliana, um beijo Fabiana, um beijo Aí tem o nome de uma menina que comentou alguma coisa aqui no canal Que o nome do canal dela é, gente, o nome do canal dela é Juju, ama o unicórnio de vocês Que é vocês do canal dela, né? Também, Jujuba Aí tem o nome de outro canal E também tem o nome de outro canal Lace Silva Um beijo, eu acho que assim que Se fala, se eu falei errado Desculpa, tá? Mas eu falei o nome dessas pessoas, tá? Um beijo pra todo mundo dessas pessoas que eu falei E Vou dar um coraçãozinho aqui em comentário nesse vídeo, tá? Até a próxima e fui, galera Tchau 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 Tchau